Ovedir a borboleta Ele está trazendo o seu endereço para mim te buscar Por boleta, por favor, não alongue esta viagem Por você ser minha amiga, é que traz essa mensagem Quero que tu parte logo, que estou sofrendo demais E talvez você encontre nas fronteiras de Goiás E talvez você encontre nas fronteiras de Goiás E talvez você encontre nas fronteiras de Goiás